Bem-vindo ao canal informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma excelente dica do navegador Mozilla Firefox que talvez você ainda não está utilizando, você tem a possibilidade de colocar quatro sites ao mesmo tempo, isso mesmo, com essa função que eu vou mostrar para vocês, você deixa quatro sites sendo abertos ao mesmo tempo, na mesma tela, cada um com o seu espaço e espaços iguais e é bem show de bola, vem ver comigo. Primeiro passo é você abrir aqui o navegador Mozilla Firefox, seja pelo ícone de atalho da área de trabalho ou pela barra de tarefas. Quando ele abre, o que você vai fazer é o seguinte, você vai começar a procurar agora uma opção aqui para você abrir novas janelas, você não vai abrir novas guias, quando eu faço assim, eu estou abrindo novas guias à direita e todas elas ficam abertas em uma única janela, nós não vamos fazer isso, nós vamos deixar aqui uma janela, vamos clicar aqui na parte superior direita, está aparecendo meu e-mail aí, o editor vai borrar e nós vamos abrir quatro janelas, então uma, vem aqui, nova janela, abrir outra, eu venho nos três pontinhos novamente, nova janela, vamos abrir mais uma, botão aqui e nova janela. Quando eu passar o mouse lá na parte de baixo da área de trabalho aqui, na barra de tarefas, ele vai mostrar que eu tenho quatro telas, a primeira, eu vou aqui nessa segunda para tirar essas opções aqui que são guias que o meu é automático ele trazer aberto, deixo somente essa, vamos aqui para a terceira e daqui a pouco o que nós vamos fazer é escolher os sites que vão ficar preenchidos nessa tela, você pode fazer isso com qualquer site, isso é um modo multitarefa que permite com que você seja mais produtivo, que imaginou você ter quatro itens na mesma tela? Então olha o que nós vamos fazer nesse momento aqui, eu vou abrir primeiro o YouTube, então vem aqui ó, YouTube, vamos abrir o YouTube, vou abrir a home do YouTube e vamos pesquisar aqui pelo nosso canal, eu vou digitar meu nome aqui porque alguns canais que eu tenho aqui no YouTube, eles recebem o meu nome, então quando eu pesquiso Ederson William, vem tanto aqui os vídeos que eu já criei, que são vários, como os nossos canais, inclusive se você não está inscrito em algum deles, faça a sua inscrição, está aqui o Descomplicando, Ederson William é nosso canal, nosso maior canal, o Informaticom Ederson William, esse canal aqui, o Haptek Ederson William, faça a sua inscrição, beleza? Chegamos aqui, eu posso abrir o canal, vou deixar aqui o Informaticom e vou deixar na tela de vídeos, aqui ó, Informaticom e vou deixar em vídeos e pronto, Informaticom e vídeos, deixo nessa tela. Vamos para a segunda tela aqui e o que eu vou abrir nesse momento eu vou deixar aqui como se eu fosse utilizar o e-mail do Yahoo, de repente é um e-mail que eu precisava, ficar respondendo e-mails aqui, vou deixar na tela de login, não vou fazer o login porque a intenção não é essa, mas dá no mesmo, fazendo o login ou não, ele vai mostrar essa tela que eu estarei aqui com o acesso do Yahoo, beleza? Nesse terceiro aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui um serviço do Google, vou deixar aqui o Google Tradutor aberto então nessa tela, clica aqui ó, nos três pontinhos, vou descer até Tradutor e pronto, vou deixar o tradutor aqui também nessa parte. E por fim, o que eu vou fazer? Eu vou aqui ó, pegar essa parte aqui e vou deixar esse na tela de pesquisa mesmo, naquele Firefox, de repente eu fosse pesquisar alguma coisa aqui que eu precisava. Depois que eu já escolhi as telas que eu vou aqui utilizar, o que eu vou fazer? Lá na parte de cima, bem no cantinho aqui ó, onde você tem o nome do site que você está acessando, mas lá para o fundo você tem os ícones, uma setinha para baixo, depois você tem aqui um ícone parecendo um menos ou um traço, depende de onde você vai interpretar, um outro no meio e um x que fecha. Você vai posicionar o mouse, a setinha do mouse, a setona do mouse aqui, nessa opção do meio, parei nela, você nota que vai aparecer algumas opções, ele divide ao meio, divide uma parte maior, uma menor, divide em três, e é o assunto do vídeo que é dividir em quatro. Agora você vai escolher onde você quer que esse fica, no meu caso eu quero que ele fique no primeiro quadrante do lado superior esquerdo, isso aqui ó, ele fica azul quando você vai escolher, ó, quero que esse fique nesse, clico em cima, ele já subiu, e dá a possibilidade de escolher para os outros itens. Eu vou agora abrir uma segunda guia, no caso o Yahoo, e vou lá no mesmo ícone e vou posicionar ele do lado direito, ó, ficou azul, posso clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse. Vamos procurar mais um ícone, tradutor então, põe lá em cima, cuidado para você não se confundir, ó, então já coloquei os dois em cima, vou colocar a parte inferior esquerda, um embaixo. E por fim, é só vir no último aqui e fazer o mesmo procedimento, o último aqui ó, é o barra de pesquisa, posiciono lá em cima e escolho o último aqui. Olha o que está acontecendo aí na tela para vocês, uma divisão em partes iguais de quatro sites que eu estou acessando. E o mais legal disso, é que todos eles funcionam de formas distintas, ou seja, no lado superior esquerdo, tem aqui o canal, ó, posso passar o mouse, consigo virar a aba de vídeos, os vídeos que eu postei, aqui beleza. Na parte de baixo, tradutor, eu consigo traduzir, ó, certinho, se eu digitar alguma coisa aqui, ele vai traduzir, ó, estou digitando ali, bom dia, ele está ali mostrando a opção, eu posso escolher qual é aqui o idioma, ó, do idioma do inglês para o português, do português para o inglês, então ele vai mostrar, ó, como eu estou digitando, e vai mostrar aqui o tradutor. Aqui no Yahoo, eu poderia ter feito o login, estar lendo meus e-mails, e aqui embaixo estar pesquisando algo também, então eu consigo ter eles aqui abertos. Se eu quero voltar ao normal, por exemplo, o Yahoo, quero deixar a tela cheia, vou no mesmo ícone, no quadradinho, só que não clico aqui nessas opções de baixo, vou nele mesmo no ícone, uma vez, voltei ele para o tamanho inteiro. Vou em outra opção, também aqui, ó, na barra de pesquisa do Firefox, deixo ele inteiro, vamos aqui na parte do Yahoo, já está inteiro, vamos aqui também nesse outro aqui do lado, esse outro aqui, ó, do YouTube, uma vez, ficou na tela inteira, e assim por diante, todos eles eu consigo fazer para deixar eles com a tela inteira, todos eles eu vou deixar, ó, cliquei em cima, todos eles eu deixo com a tela inteira, bem simples, bem fácil e bem rápido, talvez você ainda não estivesse utilizando essas funções. Não saia do vídeo ainda, porque aí na tela vai aparecer a indicação de mais vídeos, e principalmente a nossa playlist incrível, com mais dicas, truques, funções e recursos do Mozilla Firefox, que você talvez não conheça, que você não pode perder, continue no canal, e até a próxima!